E aí galerinha, vou postar um videozinho aqui rapidinho pra vocês Esse aqui é um projetinho de um onix que a gente tá fazendo O cliente ainda tá em dúvida se vai deixar ele aqui desse jeito Ou vai mudar aqui essa barra somente até aqui nessa partezinha onde tem o cromado A gente deu esse deck nele pra colocar a barrinha desse jeito E aqui ó, a gente iria cortar a máscara azul Aprofundando o LED pra ele ficar embutido aqui na carcaça Então ó, vamos ligar aqui e mostrar o efeito que ele faz Quando ligado né, ele vai ligar dessa forma Fazendo esse efeito Ghost Blue Esse aqui seria, você olhando aqui o onix de frente Você viria o onix assim A seta ia ser sequencial E o resto aqui, o fundo, a gente manteria tudo cromado Ó, aqui ainda tá com a peliculazinha que a gente protege pra fazer o trabalho O fiozinho tá passando aqui Isso aqui é só uma demonstração que a gente vai mandando aqui pro cliente Pra ele decidir se coloca a barra de LED desse jeito ou coloca de outro jeito Beleza galera? Isso aqui vai ser um projetinho de onix que a gente vai tá postando aí no canal pra vocês Desligado aqui ó, como que vai ficar também Então ó, gostou desse tipo de vídeo? Se inscreve no canal Não esquece de deixar aquele like pra nós Coloca teu comentário logo aí abaixo Valeu!